Que Goiânia é a capital nacional da música sertaneja, isso todo mundo sabe. Que a cidade atrai artistas de todo o país, inclusive do mundo, pra tentar a carreira como cantor sertanejo aqui na cidade. Isso também é de conhecimento de todos. Agora hoje a gente vai conhecer Luiz Felipe, de 24 anos, maranhense. Ele tentou a carreira em São Paulo, não deu muito certo. Ele veio pra Goiânia há apenas dois meses. E ele, ele tem um diferencial. Ele consegue atrair famosos, não importa onde ele tá não. Teve uma vez que num posto de combustível ele chamou a atenção do Gustavo Lima. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. E antes de você eu era do mundão. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer, volta pelo que eu vou dizer. E no passado, ele também chamou a atenção de Marília Mendonça. E a novidade é que essa semana ele estava aqui, onde estamos, nesse canteiro, no setor marista, aqui na capital. Maiara e Maraíza faziam um show numa boate. O Thierry fazia também. Mas sem medo de ver que o Luiz Felipe conseguiu atrair também a atenção deles. E ele tá aqui com a caixa de som, a amiga inseparável. E eu já quero saber de você que imã é esse que você consegue atrair tantos famosos. Mas pra você tem um detalhe, você só atrai quem tá lá no topo. Me conta! O segredo do Ima é correr atrás das nossas oportunidades, né? Eu esperar cair do céu e... Você é bem jovem, tá no mundão há quanto tempo? Três anos a música. Três anos? Três anos. Saiu de casa, morava com a família onde? Morava no interior de São Paulo. Com a família? Isso. A família te acompanhou do Maranhão até São Paulo? Do Maranhão até São Paulo. Mas lá em São Paulo soltou a peia. Lá em São Paulo não deu muito certo, não. Aí a família soltou a peia. Falou, pode seguir o mundo. Aí eu tive que vir pra Goiânia, né? É uma cidade maravilhosa aí que as pessoas apoiam, né? E essa sua amiga aí, inseparável? Essa daqui é a caixa que leva alegria pras pessoas de Goiânia, né? E vem cá, e você tá com ela há quanto tempo? Essa caixa aqui eu tô cantando com ela menos de dois vezes. Tá dando sorte. Tá dando sorte. E vem cá, me conta. Nós estamos aqui em frente à boate. Você sabia que Mayara e Maraíza e Thierry estavam fazendo show aí, né? Sabia, sabia. Então você é meio que estrategista. Você descobre onde vai acontecer o show? É, eu vim aqui porque eu gosto muito dela, né? Da Mayara e Maraíza. Mas você tem essa estratégia. Sabe onde a pessoa tá e vai atrás. Sim, tem. Isso. E vem cá. Sabe a nossa number one? A Nira? Pois é! Chamou a atenção de a Nira também. Foi em 2018, aqui em Goiânia? Foi em 2018. Aqui em Goiânia? Isso. Ela tava no hotel, aí eu cheguei na porta e comecei a cantar a música dela com o Matheus Cauã. E ela desceu? Ela desceu, fez vídeo. Não, vamos ver esse vídeo. Gente, o moço veio fazer uma serenata pra mim na porta do hotel. Olha isso. O menino carro, o menino. Como é seu nome? Luiz Felipe. Luiz Felipe fez uma serenata pra mim na porta do hotel. Amei. Um beijo Felipe. Obrigado, Anitta. Deus abençoe, Anitta. Valeu. Menino, mas ela disse que ela é tão assim, né? Tão poderosa, mas mesmo assim ela desceu. Ela deu atenção. Ela é humilde, humilde. Ela, né? E agora você tá vendo ela aí no topo da parada de sucesso? Tá estourada, né? Tá assim, minha amiga. E vem cá. Que música que você tava cantando da dupla? Você olha no espelho do Cristiano Araújo. Canta pra mim um pedaço? É. Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e falar com alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser, eu fico aí com você Num sábado à noite assistindo TV Um filme ruim e um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Quando eu vi um monte de segurança Eu achei que eles vão parar E vão pegar a minha caixa Eu não tinha visto ela no meio Eles vão pegar a minha caixa aqui E vão pedir pra eu parar Quando eu vi ela Deu uma emoção ali no momento Quase comecei a chorar, né? É mesmo E ela falou o que pra você? Deu tempo de conversar com ela? Deu, deu tempo, sim Ela perguntou de onde que eu era, né? E... Tô me emocionando aqui Com a vontade A gente sabe o que é sonhar O que é realizar É forte É... Ela perguntou de onde que eu era E... Me chamou pra ir na casa dela Pra fazer uma resenha depois Você pegou endereço, telefone? Ainda não Nossa, perdeu a oportunidade E ela vai gravar uma música comigo, né? Também Já em primeira mão pra vocês aqui Olha que bacana Já tem uma música definida Já tem uma música definida já Pra gravar com ela Já pode cantar pra gente? É... Tem que estar na guia ainda, né? Aham... E de repente o que tava bom ficou melhor? É... E aí, como é que foi? De repente lá vem o Baiano atravessando De repente vem o Thierry Atravessando a rua E aí, como é que ficou o coração? Aí, outro artista que eu gosto também Coração começou... Ele veio, né? Todo bonitinho Com segurança E tal, tal Chegou, ele te cumprimentou? Cumprimentou E cantou junto comigo Você acha que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Você olhando esse vídeo, assim Você pensa o que? Você acha que tá no caminho certo? Eu acho que eu tô no caminho certo, né? Correndo atrás do meu sonho Porque a música é difícil, né? Hoje em dia É... Se a gente não tiver dinheiro, né? Alguém pra ajudar Um padrinho A gente tem que ir atrás das pessoas Porque não consegue nada sozinho, né? A gente sabe que tem muita gente sonhando Tem muita gente correndo atrás Tem muita gente concretizando esses sonhos Mas tem uma receita que você fala assim Ó, você que tá tentando aí Faça isso É... Não esperar as oportunidades, né? Cair na... Bater na sua porta Tem que correr atrás Se você tem o sonho De ser cantor Independente do seu sonho Corra atrás do seu sonho, né? Crie essa oportunidade Que... Vai dar certo E aí, vai dar certo E aí, vai dar certo E aí, vai dar certo